Existem defeitos da infância, entre aspas, que estão ali, como por exemplo o egoísmo, ou seja, de fato as crianças pensam nelas o tempo todo, é normal que seja assim, é normal, isso faz parte do processo de desenvolvimento normal de uma criança. Então a criança ela se desenvolve dentro dela de fato totalmente, ela precisa de uma unidade pessoal para depois que existir essa unidade pessoal, essa unidade se relacionar com outra unidade, então ela precisa saber quem ela é, assim quando ela nasce, essa unidade não está totalmente formada, essa unidade é uma unidade entre ela e mãe praticamente, ela não sabe muito ainda que ela não é a mãe dela e que a mãe dela não é ela, que parece tudo a mesma coisa, né? Então aos poucos ela vai descobrindo essa unidade, então de fato esse egoísmo ele faz parte do processo, mas ao mesmo tempo ali às vezes também tem um egoísmo que não é só desse processo de encontrar a unidade, porque encontrar a unidade não é ruim em si, né? Mas o ruim em si é você ignorar o resto, né? Então a gente precisa de fato ajudar que os nossos filhos encontrem essa unidade e essa unidade é encontrada quando eles são vistos como um ser único e capazes de fazer coisas, então quanto mais a gente ajudar os nossos filhos que encontrem essa unidade, mais facilmente eles vão ser seres sociais, só que é muito curioso também que ao mesmo tempo que eles precisam encontrar essa unidade para conseguir se socializar de maneira saudável, ao mesmo tempo essa unidade ela é encontrada através da socialização com a mãe e o pai, com os seus familiares próximos, justamente porque são pessoas que veem aquele ser como um ser único, como um ser individual, como alguém que pai e mãe amam de maneira individual e que querem o melhor para essa criança, que são capazes de olhar para as suas qualidades e os seus defeitos e extrair daí o melhor que ela tem. Então a socialização, a gente vai ver isso daqui a pouco, ela não se dá de maneira, da melhor maneira, já com a relação com os pares, porque esses pares ainda não sabem quem são também, então eles acabam se confundindo entre si, sabe? E em vez de conseguirem de fato se individualizar, não no sentido de se transformarem em pessoas egoístas, mas de entenderem que são seres únicos e que a partir daí, eles encontrarem eles encontrarem o seu núcleo desse ser, eles vão poder se relacionar com outro núcleo, eles não podem se confundir. E a gente vai ver que, de fato, já desejar uma socialização com os pares, sem que eles encontrem essa unidade, esse núcleo do ser deles, faz mais, proporciona mais que eles se dissipem com as outras pessoas e se confundam um pouco quem são eles e quem são aquelas pessoas, menos do que, de fato, ajuda que ele crie esse próprio núcleo. Então, esse próprio núcleo, esse núcleo próprio, na verdade, ele vai se formar muito mais na família, porque vê aquele ser como um ser único e o ama do jeito que ele é. E além disso... Legenda Adriana Zanotto